Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e o vídeo é mais um vídeo, vídeozinho rápido no resultado do sorteio, então vamos lá dar um draw ao winners, winners e vamos ao site. Os ganhadores são Leonardo Roriz Bessa, Natan Silva, Diogo Ferreira, Diego Astério, Conrado, 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 Lucas Gomes de Souza, Vinícius Almeida, Sandro Borges, Jonathan Farias e Alex da Silva. E é isso, esses são os 10 ganhadores, lembrando que quando vocês estão recebendo, quando esse vídeo está saindo, com certeza todo mundo já recebeu o e-mail, se você que foi um dos ganhadores e não recebeu o e-mail ainda, porque provavelmente deu algo de errado no seu e-mail, então está cheio, muitas vezes o e-mail do Hotmail ou o Yahoo não recebe, sei lá, e com a coisa você não recebeu, você manda o e-mail para mim, beleza? Mas normalmente tudo dá certo, então é isso, parabéns aos ganhadores, o próximo sorteio, conforme durante a semana eu coloco, vai ter o link aí na descrição, nos vídeos de trova, beleza? Então principalmente no vídeo de sábado, porque sábado sempre tem vídeo de trova da live, é o vídeo que as pessoas mais assistem, então no máximo sábado, se você não lembrar sábado eu sempre lembro, beleza? Então é isso, parabéns para todo mundo que ganhou, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e seu comentário, se inscreva caso você entre e não seja inscrito por algum motivo e está vendo esse vídeo, é bem estranho, né, se você não está inscrito e está vendo esse vídeo, mas enfim, é isso, valeu, falou, até o próximo vídeo.